Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link tá na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu tô aqui de volta com a nossa série de Mortal Kombat X e agora continuando com o capítulo 10. He's hiding, or raiding. Raiden, Raiden, meu velho amigo. Mestre Boraito, estou muito feliz em vê-lo. Já faz muito tempo. Há muito tempo, sim, muito tempo. Nós, velhos guerreiros, temos que ficar juntos, não é? Com certeza. Eu presumo que as recentes circunstâncias causaram a sua chegada. Sim, sim. Estou preocupado que Shinnok possa voltar. Estou tentando contatar você. Eu temia pelo pior. Quando Kano roubou o amuleto de Shinnok, ele deixou uma armadilha. Para desarmá-la, tive que viajar a muitos mundos estranhos. Eu preciso me recolher para a câmera do Jinsei, recuperar minha força. Então você está perto de recuperá-lo. O amuleto de Shinnok. Eu não sei. Desativar a armadilha de Kano exigiu toda a minha atenção. Quando eu rejuvenescer, vou falar com o General Blade. Se apenas tivéssemos destruído Shinnok na última guerra. Se pelo menos ele fosse mortal. Que beleza. É como olhar para os próprios deuses ancestrais. Eu só espero que nós possamos usar essa crise a nosso favor. Mas como? A magia de Quan Chi aprisiona as almas de muitos amigos queridos. Capture-o e poderemos forçá-lo a libertá-los. Liu Kang e Gong Lao recuperados? Eu acho que é possível. Enquanto Quan Chi estiver vivo. Eu lamentei muito perder as almas de nossos camaradas para o mal do submundo. Gong Lao e Liu Kang, eles eram como filhos. Eu moverei céus e terra para trazê-los de volta para a luz. Como disse o mestre Boraito, os mestres Shaolin estão naquele navio. Boraito disse dois navios. O outro desembarcou. Precisamos determinar o seu destino. Eles vão falar. Garanto isso. Sem métodos extraordinários, Kung Lao. Atacaram a Academia Wuxi. Mataram o mestre Wen. Mesmo com os Takatâneos, há limites que nós não atravessamos. Sim, Lord Raiden. Ainda não acredito que Shao Kahn ordenaria um ataque tão ousado. Isso mostrou a vulnerabilidade do plano terreno. Shao Kahn sabia que não teria escolha a não ser concordar com o novo torneio. Liu Kang derrotou o Shang Tsung. Ele vai vencer Shao Kahn. Em boa hora, Gong Lao. Primeiro libertaremos os Shaolin. Shaolin! Estão todos a bordo? Esta aqui vai partir com a maré. Estamos prontos. Shao Kahn exige que os reféns não sejam feridos. Seus ferimentos não são fatais. Eu espero que se embaraca. Por você. Por você também. Onde eu? Se os ferir, irá responder a mim. Hakdorath! É fácil assim vencer os Tartatâneos? Partiu. Vamos lá. Eu, Raiden contra Baraka. O Raiden é um bom personagem. Eu não joguei com ele ainda até hoje no Mortal Kombat. Além daquelas lutas únicas. Eu fiz umas duas lutas com ele só. Caralho, eu estou apanhando pra caralho. Levanta. Levanta. Aí. Esse aqui é o clássico. Ai, seu lixo. Vai tomando seu cú. Vou morrer, cara. Acho que eu vou morrer. Deveria nem ter soltado esse Rayo X aí. Só pra desperdiçar. Não sei que eu fico batendo nele sem parar. Ah, não. Tá vendo? Eu ia morrer mesmo. Filha da puta dessa porra. Dessa barata. Agora você fica vindo, não. Seu lixo. Ai. Acabou. Agora é eu ou ele. Não ganhei não. Ai, defende, cara. Ai, que desgraçado, cara. Tentando fazer um supertranho de feria, mas não tô conseguindo. Eu não posso morrer, não posso morrer. Vai voltar para os descampados sem prêmio algum. Afaste-se. Essa abelha é filha da puta, hein? Tanto poder. O que você é, Raiden? Eu sou da verdade e da luz. Eu protejo o plano terreno. Essa aqui não se importa com o plano terreno. E não louva nenhum deles. Então, os combos que eu vou fazer, não dá tempo. Ela já me acerta. Perdeu aí. Foda pra caralho isso aí. Peraí, cara. Grilei com essa mulher. Acabou. Nossa, ela quase não me bateu. Agora eu grilei, cara. Vamos lá. Ai, caralho. Levantei pra você levar um raio. Desgraçada, defendeu. Defendeu, mas não resolveu nada. Você vai morrer do mesmo jeito. Acabou. Ai, ai. Quando um deus fala, ouça-o. Eles não eram tão difíceis. Só desprezo e rosnados. Deixe-nos libertar os que estão neste navio. Irão encontrar o segundo navio. Pra onde vai, Lord Raiden? O torneio começa em breve. Juntem-se a mim assim que puderem. Vamos conseguir, Lord Raiden. Sobre isso, eu tenho certeza. Sobre isso, eu tenho certeza. Por aí, Lord Raiden. E mais um dos seus aliados será meu. Quando ele morrer, eu tomarei sua alma. Você não conhece o poder dele. Sua alma não pode ser dominada. Devemos matá-lo, Lord Shinnok. Ainda não. Ele vai testemunhar a minha conquista deste mundo. Então eu vou aprisioná-lo, como ele fez comigo. Eu não contaria com a vitória prematuramente. Eu já venci uma vez, Raiden. Ali meu sangue esquenta, hein, com essa cara aí. Eu já venci. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você merecia um destino melhor. Este não é seu destino, Liu Kang. Mais visões, Raiden? Você ainda vê o futuro? As visões se foram, mas eu sei o que vai acontecer. Por obra sua me colocaram aqui. Um acidente que me assombra até hoje. Liu Kang, agora sim é o Liu Kang. Liu Kang. Levanta, caralho. Liu Kang é mais foda de vencer, cara. Ele é mais borradão, tá ligado? Eu like a boss. Ele defende demais, filho da puta, cara. Vai ser assim tão simples, não. Ah, mano, que merda. Eu devia estar mais perto, mas eu sou muito burro, cara. Ah, nem, além de eu morrer, perdi o especial. Pode dar pra começar ruim é assim, né? O cara tá batendo, tem que parar, mano. nao, velho. Ai, filha da puta. Não, velho. Caralho. Você foi um oponente indigno? Não, não. Porra. Já tô indo morrer de novo. Caralho, pare de soltar esse fogo, porra Levanta Caralho, mano Tô apanhando pra caralho nessa aqui Agora o próximo áudio já vou chegar fazendo esse aqui Aí Defende, defende Defende, cara Filha da puta, velho, Raiden Tem alguns tipos de combos que você não consegue defender Atinge do mesmo jeito Uma pena que nossos caminhos nos trouxeram até aqui Eca, cara, que nojo Você não vai com o campeiro de incêndio Nossa, o que agora? Nós lutamos por elas, Raiden Agora, finalmente, isso acabará Não vai com o campeiro de incêndio O que é isso? Vamos, vamos, rápido O que é isso? Vamos, vamos, rápido Ah, o que ele virou? Só o demo Então galera, é isso, agora entra ali no capítulo 11, certo? Que será o antepenúltimo Porque são 12 capítulos do jogo Estamos já quase no... Estamos no final do jogo já Quase terminando a série Então é isso, galera Muito obrigado a todos que estão assistindo E que viram até aqui Muito obrigado mesmo Então se curtiram, não esquece de ligar aqui embaixo no gostei pra ajudar Favorite o vídeo Compartilha pra ajudar na divulgação As redes sociais do canal estão todas aqui na descrição do vídeo Facebook e Twitter Vídeos novos todos os dias Então fiquem ligados Fui, falou E até mais Fui